O que? Fizesse o lixo em meu braço. Fizeram? Oi? Fizesse o lixo em meu braço. Fizeram? Ai. Quando foi lá o evento lá, tu foi só buscar, foi? Eu fui recolher assim, ó. Os pertences que tinham lá. Baixa o braço que tá com jeito. Ai. Foi recolher o material do assalto. Oi. E eram quantos caras lá? Nós eram três, senhor. Três caras? Aham. E a parada da mulher que tava no meio? Aham. A mulher não sei não, senhor. Ai quem eram os caras? Aham. Quero saber de nome. É o Robson e o Marcelo. Mora onde? É. O Felipe não mora não, senhor. Saber do céu. Foi senhor de uma favela. No Timor. É. O meu nome da favela? Não sei como eu vi lá não. Foi senhor ruim. Ai senhor. Que arma era? A arma do disparo lá? Mexe a cabeça não. É estar com o 238. 238? É. Tu pegou esse balaço aí como foi? Foi o PM lá na hora? Foi. Foi. E tava onde na hora que tu foi alvejado? Eu fui. Eu tava indo pro portão. Pro portão? Pra da loja. Quanto tempo fazendo levantamento lá já? Eu não sei não. Eu sei. Me chamaram só um dia. Fui pra ir. Na hora que combinaram lá? Nem não combinaram nada comigo. Ele só falou que era pra mim fazer o recolhimento. Aí eu fui, senhor. Foi isso. Tu foi de que? Hã? Tu foi de que? Fui na morte dele. O evento lá, já sabia que tinha um polícia lá? Não sabia não. O polícia atirou primeiro em quem lá? Atirou em mim, senhor, que eu tava fazendo recolhimento. Como é esse recolhimento? Ele chegou, meteu o ferro e tu foi recolher o material? Foi. Aí o polícia deixou tu recolher quando tu tava recolhendo? Não. O polícia meteu o ferro? Não. Eu ia saindo. Os caras atiraram nele. Aí na hora que eu fui saindo, eu peguei um tiro. Tu meteu a fita e eles foram dar suporte? Não. O que meteu foi eles. Só fui para recolher. Ali embaixo tá cheio de parentes, ó.